Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, atingiu a menor taxa desde 1989. 1989 é mais um indicador da inflação que mostra tendência de queda. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes sobre esse assunto. Oi, Paulo, boa noite para você. Olá, Malu, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV e NBR. Olha, Malu, o que o IGPM mostrou, na verdade, é que o reajuste no valor dos preços dos aluguéis está, ao invés de subindo, caindo no país. O IGPM, nessa primeira prévia de maio, registrou uma variação negativa de 0,89%. Como você disse, é a variação negativa mais intensa desde 1989, quando a Fundação Getúlio Vargas começou a fazer este tipo de levantamento no país. Nessa quarta-feira, o IBGE também divulgou o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é o índice oficial de preços no país. E o IPCA, em abril, foi de 0,14%. Uma variação positiva de 0,14%. Também a menor desde 1994, quando o Plano Real foi criado no Brasil. A partir desses indicadores e de outros, vamos acompanhar agora uma reportagem que mostra a recuperação da economia brasileira neste primeiro ano do governo do presidente Michel Temer. Faz um ano, em 12 de maio de 2016, o presidente Michel Temer assumiu o país. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para isso, é imprescindível reconstruirmos os fundamentos da economia brasileira e melhorarmos significativamente o ambiente de negócios para o setor privado, de forma que ele possa retomar sua vocação natural de investir, de produzir e gerar emprego e renda. Uma das metas foi retomar a confiança na economia. Um teto para limitar os gastos públicos pela inflação foi proposto. Como no orçamento de uma família, a ordem é não gastar mais do que se ganha. No caso do governo, se arrecada. A medida aprovada pelo Congresso contribuiu para resgatar a confiança dos empresários. Os especialistas costumam dizer que a economia não é uma ciência exata. Para os empresários investirem, aumentarem a produção e o consumo e gerarem empregos, precisam confiar na condução e nas bases da economia. Em outras palavras, precisam acreditar que esses investimentos vão ter um resultado. E os índices revelam a retomada da credibilidade da economia brasileira. Em março deste ano, o índice de confiança do setor de serviços chegou a 85,3 pontos, numa escala que vai até 100. Do comércio somou 85,6 pontos e da indústria atingiu 90,7 pontos. Nós saímos de um patamar de pessimismo dos maiores da história para uma situação quase de normalidade na confiança, tanto do consumidor quanto do empresário. Então, isso é um avanço e é um sinal de que o grande problema da recessão começa a ser resolvido. Os resultados passaram a ser vistos no dia a dia, onde as pessoas mais sentem, no bolso. Agora está menor, a inflação está muito abaixo do que estava. Agora diminuiu o crescimento, está aumentando, mas é mais paulatinamente. Enquanto em 2015 a inflação fechou em 10,67%, em 2016 ela encerrou o ano em 6,29%. E neste ano, segundo analistas de mercado, deve ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A última vez que isso ocorreu foi em 2009. A inflação estava em dois dígitos, hoje está prevista para 2017 em 3,8%, 3,9%, abaixo da meta. E para 2018, 4,25%, abaixo da meta. Ou seja, as expectativas inflacionárias estão ancoradas e a taxa de juros está caindo. Foram cinco quedas de outubro do ano passado a abril deste ano. No período, os juros caíram de 14,25% para 11,25% ao ano. Na prática, juros baixos significam dinheiro mais barato. Empresários podem tomar crédito com uma taxa mais em conta para dinamizar os negócios. E consumidores podem comprar a prazo com um custo menor em cada parcela. É uma injeção de ânimo na economia. A economia já dá sinais, o país já dá sinais de crescimento. Conseguimos controlar a inflação, a taxa de juros está caindo, o índice de confiança do investidor aumentando cada vez mais e o risco Brasil também diminuindo. Outra medida foi permitir que trabalhadores com contas inativas junto à FGTS possam sacar os recursos. Contas inativas são aquelas que deixaram de receber depósitos, já que o contrato de trabalho acabou. Nós entramos, o Brasil estava enfrentando a maior recessão da sua história. E agora o país já está voltando a crescer. O país já cresceu no primeiro trimestre. A inflação já caiu e o emprego vai voltar a crescer mais tarde, durante o correr do ano. E nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outras notícias você acompanha também na NBR.